Mas enfim... Aí terminou? Aí terminou e a gente foi trabalhar em Chiquititas, mais um produto infantil. Eu lembro também! Como é ser padrãozinho, Eric? Como é ser padrãozinho? É, toda hora me chamaram porque... É, super padrão, perfil e tal. Você fez o Beto, né? Foi o Beto, é. O Beto eternizado. Porque assim, essa novela, cara, até hoje é um... Ela faz mais sucesso hoje do que na época. É sério? É verdade. É porque é reprise, é top 10 na Netflix faz anos, assim. Não sai. Você continua ganhando com isso? O Silvio Santos reprisa toda vez. Porque às vezes o pessoal pega um trabalho nosso, a gente assina vendendo a alma e você nunca mais vê nada. Sim, sim. Mas tem um repassezinho pelo menos? Tem, tem. Ah, então tá bom. Tem um repassezinho depois da novela. E a galera continua te seguindo, né? Porque descobre o seu personagem na novela e fala, ah, vou seguir o Eric. É, as crianças, especialmente pais, assim, de criança, sempre pedem pra fazer vídeo. Até brinquei com isso. Eu falei, porra, não ganho nada com essa novela. A única coisa que eu ganho é ficar mandando vídeo pros filhos das crianças. E é o Beto. Pô, mas o Beto já faz 10 anos. O pior é que às vezes a criança não tá vendo. O pai tem vergonha de dizer que ele assiste e que ele quer um vídeo do Beto, entendeu? Fala, manda um beijo aqui. E a criança tá assim. Eu tenho certeza que o público de Chiquititas é mais jovem adulto do que criança, viu? Isso é. Pode ser. Eu acho que é. Porque a pessoa quer ver o remake da novela que ela viu lá quando ela era criança, entendeu? Sim. Então até minha mãe assistiu o remake. Eu sei que na pandemia, continua sendo mais a época criançada em casa. Cara, que foda isso. Os pais colocam ali e ficam vendo e são 600 episódios. Mas foi realmente muito bem feito, né? Sim, sim, sim. O remake muito bem produzido. O elenco ficou sensacional. Foi o SBT. Nossa, casa maravilhosa. É muito bom trabalhar lá, né? Porra, eu adoro. Todo mundo lá é... Nossa, não tem nem palavras. E o seu personagem era novo na novela? Não fazia parte do remake? Então, o personagem fazia parte das Chiquititas antigas também. Ele era o irmão da Carol, que é a diretora do orfanato. Ah, tá. Mas, assim, foi bem readaptado, né? Eu sei que as Chiquititas dos anos 90 eu assistia quando era criança também. Mas eu sei que ela tinha uma outra pegada, assim. Até uma pegada meio política da época e tal. Né? Essa nova já foi mais nesse formato... O Beto, ele vivia nesse núcleo que chamava Café Boutique, que nem existia isso nas Chiquititas antigas. Que era você, o Pedro Lemos, não era? Isso, maravilhoso. Beijo, Pedro. Maravilhoso. Amo o Pedro Lemos. Adoro ele. Baitador, esse cara é incrível. Um baita artista. Eric, você puxa um pouco mais o mic pra você falar? Puxo. Aí, bora. E quem mais? E aí, a Letícia Navas, tinha a Lisandra Paredes. Lisandra Paredes. Fez agora A Aventura de Poliana. Né? Isso. A Manu do Monte, que já era o núcleo central ali. Mas a gente tinha esse núcleo que era o Café Boutique. É a Samia o nome? A Samia Bonfim. Samia Bonfim. O Homero Ligeri. Uma galera super legal. E aí, era esse núcleo de adultos, assim, da novela. Que era um núcleo jovem e adulto, né? Isso. Que puxava mais essa galera. Enquanto também tinham os outros núcleos A, né? Digamos assim, o elenco A. O negócio eram as crianças ali do orfanato e tal. Enfim. Mas faz sete anos já, né? Faz oito anos que eu terminei de gravar esse negócio. E até hoje. Já nem tem buraquinho no coração mais. Não. Não, faz tempo. Você chegou a cantar e dançar? Na novela? Nossa, era terrível. Cantei. Eu canto com o saudoso Arnaldo Sacomani. Gravei no estúdio do Arnaldo Sacomani. Nossa, cara. Gravei. E falavam que ele era tão gente fina. Porra, ele era gente fina. Que ele fazia, como jurado, ele fazia aquele papel do Carrasco. Que não sei o quê. Mas quando ia gravar esses projetos solos ou do estúdio dele, falavam que ele era um amor de pessoa. É, ele, o Laércio, os caras lá. A Marley gravou com ele. As faixas que ela gravou lá da Nina, ela gravou com ele. Então, era um estúdio que fazia muita coisa ali do SBT, né? Isso, era ali na lá. Tanto o Raul Gil, né? Você ia falar o que você cantou? Eu cantei Peninha, que ficou conhecido no Caetano Veloso lá, às vezes, no Silêncio. Gravei lá e tal. Mas, pô, sabe? Sei tocar um arranho, um violãozinho e tal. Mas gravei, assim, pra novela. Ficou super bem feito e tal. E dançar era tenebroso, assim. Nossa, uma experiência tenebrosa. Eu sei que meu cérebro e meu corpo, eles não se dão muito bem, assim. Tipo, tem um atraso muito grande entre... Tô contigo. Movimento e, sabe, neurônio. Eu não sei. Eu posso olhar a pessoa fazendo. Eu não consigo fazer igual, velho. Jogar aquele Just Dance, pra mim, é uma merda. É foda, né? É um desafio. Eu amo o jogo, mas a experiência de jogar, eu me sinto um lixo. Eu falo, eu não consigo nem repetir o movimento do cara. Eu vou cantar mesmo. Tinha um preparador, o Eudóxio Jr. Porra, coitado, sofria comigo. Porque, olha... E as crianças dançando muito. Não, todo mundo, super desenvolto lá e tal. Não, as crianças dançavam pra caramba. Duro. Nossa, como pra mim é uma experiência, assim. A abertura do Mexe, Mexe, Mexe com as mãos, você dançou também? Não. Tá. Não, mas tinha... Não! Ainda bem. Você já está agado. Mas é louco. Essa novela é um sucesso. E aí, na pandemia, se tornou mais sucesso. Tô todo lugar que... Ah, o Beto. Ficou muito marcado isso. Porque... E são... Você imagina, tipo, a terceira, quarta geração de crianças que estão vendo. Porque isso foi pro ar em 2013, 2014. E aí, porra, as crianças que na época eram crianças, hoje já são adultas. É maluco, assim. É maluco. Então, tá na terceira, quarta geração. Real. É. E é isso. A gente ganha uma merrequinha. Eu perguntei isso porque, às vezes, a gente assina uns contratos. Acontece muito isso. Vai gravar um negócio, aí você assina. E é umas coisas assim. Em qualquer mídia existente ou que venha a ser criada agora e para sempre, nesse universo ou em qualquer outro... Eu sei que é assim. Se você reencarnar, ainda assim, não é sua mais. Direito de imagem liberado pro cinema por 50 anos, assim. É absurdo. Eu sei que ele tem até 2071. Pra passar quando ele quiser, Silvio. É mesmo? Até 2071. A The Eternal, em todas as formas... Pode ter certeza. Com certeza, ele vai passar. Sim, vai. Vai porque, pô, ainda mais esse buraco pandêmico. O SBT agora tá... Eu não sei se vocês viram. Tá reprisando um monte de coisas. Ontem foi a entrevista do Silvio com a Xuxa. Eu vi nas matérias. Eu acho que esse 까ço do Silvio com a Xuxa, who é isso?